E o último lançamento deste mês, gostaria de chamar novamente a nossa desenvolvedora de produtos, Juliana Lima, para explicar sobre o Atomi Feminine Wash. Se você está procurando uma opção de sabonete íntimo que seja não apenas eficaz, mas gentil com a sua pele e que respeita o meio ambiente, prepare-se que eu tenho uma novidade incrível. Oi Atomianos, eu sou a Juliana Lima, farmacêutica e desenvolvedora de produtos da Atomi do Brasil, e hoje eu quero mostrar o nosso próximo lançamento. O Atomi Absolute Feminine Wash, um sabonete íntimo revolucionário que combina o melhor da ciência e da natureza para oferecer um cuidado íntimo que respeita o equilíbrio natural da sua pele. Esse produto, certificado pela Yves Vegan da França, eleva o padrão em higiene íntima, formulado para proporcionar conforto, proteção e uma sensação de cuidado profundo que toda mulher merece. Mas o que realmente faz do Atomi Absolute Feminine Wash um produto excepcional? Quais são os seus ingredientes e benefícios e como eles podem transformar a sua rotina diária de cuidados íntimos? Fica comigo até o final do vídeo para descobrir como esse sabonete íntimo pode ajudar a manter a sua região íntima saudável, equilibrada e protegida. Na hora de escolher um produto para higiene íntima, é essencial não só pensar na eficácia, mas também considerar a segurança e a suavidade dos ingredientes. O Atomi Absolute Feminine Wash se destaca por combinar esses aspectos de forma excepcional, graças à sua fórmula inovadora. Este é um produto de alta qualidade à base de plantas, que também conta com a certificação Yves Vegan da França. Isso significa que ele é totalmente vegano, não contém ingredientes de origem animal e não é testado em animais, o que mostra o nosso compromisso com práticas éticas e sustentáveis. A fórmula do Atomi Absolute Feminine Wash cria uma espuma leve e macia que limpa delicadamente sem irritar a pele, proporcionando hidratação e deixando a sensação de frescor e limpeza. Considerando que a região íntima é extremamente delicada e precisa de cuidados especiais para evitar desconforto, nosso sabonete íntimo foi rigorosamente testado em pessoas com pele sensível e alcançou uma taxa de irritação zero. Esses resultados confirmam que o produto é hipoalergênico, garantindo a segurança e o carinho que a sua pele merece. Ele incorpora uma tecnologia de gerenciamento do microbioma. Essa tecnologia é crucial, pois ajuda a manter o equilíbrio natural da flora íntima, que é essencial para a saúde da mulher. Isso significa que o produto ajuda a sustentar as bactérias boas que protegem contra infecções, mantendo a saúde geral da pênis sem alterar o equilíbrio natural. Bactérias aciduláticas isoladas da planta de Fireweed são utilizadas na fermentação do fruto do figo da Índia. Esse processo resulta em um ingrediente que promove um ambiente saudável para a região íntima, ajudando a manter o equilíbrio do microbioma da região íntima. O microbioma, essencial para a saúde, é composto por todos os micro-organismos presentes no corpo humano, incluindo bactérias que podem ser tanto benéficas quanto prejudiciais. Então, gerenciar adequadamente o microbioma é essencial para a manutenção desse equilíbrio. Além de suas características avançadas com cuidado do microbioma, o Atom Absolut Feminine Wash se destaca pela sua eficácia na eliminação de 99,9% da candida albicans, um fungo responsável por causar infecções como a candidíase. Isso o torna uma escolha confiável para quem busca manter a saúde íntima em um dia. O produto é formulado com cinco ingredientes naturais, escolhidos especialmente para promover o bem-estar da região íntima. Entre eles estão o extrato de aternísia, que suaviza e hidrata, o extrato de figo da Índia, que oferece cuidado calmante, o extrato de folha de rinoque, que ajuda a criar um ambiente saudável, a piroctona lamina, que também tem efeito calmante, e o extrato de limão e erva cidreira, que alivia desconforto e deixa um aroma agradável. Juntos, esses componentes não só cuidam delicadamente da região íntima, mas também proporcionam uma potente ação antimicrobiana, garantindo proteção eficaz contra fungos e outros micro-organismos prejudiciais. A fórmula do Atomy Absolute Feminine Wash é cuidadosamente balanceada para ser levemente ácida, imitando o pH natural da pele. Isso é essencial para proteger a barreira ácida da pele, mantendo o pH ideal que ajuda a prevenir irritações e infecções, enquanto suporta a função de barreira contra agentes externos. Mudanças na dieta, exposição a irritantes e outros fatores podem desequilibrar esse pH, facilitando a proliferação de micro-organismos prejudiciais, o que torna essencial a manutenção de um ambiente ácido. E alinhar a fórmula do sabonete ao pH da região íntima é fundamental para preservar um ambiente saudável e evitar o crescimento de bactérias nocivas. Além disso, o Feminine Wash conta com uma válvula especialmente projetada para o uso higiênico. Essa válvula previne o contato com ar e água durante o banho, o que evita a deterioração do produto e garante uma aplicação segura e higiênica ao longo do tempo. Com a combinação de ingredientes naturais e benefícios cuidadosamente balanceados, o Atomy Absolute Feminine Wash é a escolha perfeita. Para aqueles que valorizam o melhor em cuidado pessoal, alinhando eficácia, segurança e responsabilidade ambiental. E para usar o Atomy Absolute Feminine Wash, basta umedecer a região íntima com água morna, aplicar uma quantidade adequada da espuma nas mãos usando a válvula e massagear a região íntima, e em seguida basta enxaguar completamente para remover todos os resíduos. Esse produto é ideal para o uso diário, incluindo durante o período menstrual e após atividades físicas, garantindo que a região íntima permaneça saudável e confortável o dia todo. Chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje, espero que você esteja tão animado quanto nós com o Atomy Absolute Feminine Wash. Esse sabonete íntimo vai além de simplesmente limpar. Ele cuida da sua pele, respeitando seu equilíbrio natural e promovendo uma saúde íntima duradoura. E agora que você conhece todos os benefícios, não perca a chance de melhorar sua rotina de cuidados íntimos. Visite nosso site www.atomy.com.br ou converse com um membro da Atomy para descobrir mais sobre os nossos produtos. Atomianos, até o próximo produto! Gostaria de lembrar a todos que os lançamentos deste mês também ocorrerão no dia 16.